Já vai começar meu novo stand-up, onde eu conto como foi essa história do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, no meu show de stand-up. Espero que você goste, que dê muita risada. Já deixa o like aí, inscreva-se nos comentários também. E mais importante, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. A gente teve um pequeno problema no áudio, mas tá tudo com legenda, só poder dar muita risada. Espero que vocês gostem. Valeu, um beijo. Você é alegre, um amigo ou não? Sim! Não, eu não gosto de vocês, porque eu tive muito alegre. Não sei se vocês viram, mas há duas semanas, o Bolsonaro foi no meu show. Não, mano, é incrível isso. Falar a verdade. É incrível, é incrível, porque, mano, é o presidente da Reino Unido. Foi no meu show de stand-up. Isso significa muito. Pra começar, todo mundo fala assim, mas como é que ele foi para lá? Ele pegou fila? Não, não, deixa eu explicar a história dele. Então, a mulher disse aí, ela deu uma bichinha. Ela falou, ela é uma querida, uma fofa, comenta as fotos, tudo lá. Ela me deu conta que ia fazer show em Brasília. Eu mandei um direct pra ela. Oi, Ebi. Eu mandei um show em Brasília. Você não tá afim de... Eu tenho alguns ingressos pra vocês, cortesia e tal. Ela respondeu, tem interesse sim. Quantos ingressos tem aqui? Ela falou, tenho seis. Ela falou, tá bom, eu vou, passa o telefone de contato. Aí eu passei meu celular. Mano, no dia seguinte, toca o telefone, atendia e tal, né? Número restrito. O presidente da República iria falar pro Jonathan Emmer. Eu falei, meu Jesus, o que que eu fiz? Tá caindo? Eu falei, não, eu falei, o que que eu fiz? Nós descobriram alguma merda na minha vida. Eu falei, é ele? Pois não? Sabe quando eu já dar uma fisgata no fiofó? Eu falei, é ele? Pois não. Eu falei, você tinha uma primeira dama quando ele se tem dado? Eu falei, como assim? Ele falou, você chamou a primeira dama quando ele se tem dado? Eu falei, eu chamei, mas é como amigo. Eu falei, eu sei, é como amigo. Eu falei, é bom. Mas o que que tem? Eu falei, então, ela vai, só que tem que combinar o horário certinho lá, porque parece que vai à polícia à tarde, vê o lugar, as centros de emergência, como é que é o lugar. Eu falei, ah, tá bom, então. Eu passei com contato com o meu produtor, tudo, né? Depois eu falei, mas o doutor, putz, mano, a primeira dama no teu show já é legal. Eu falei, mas imagina se o Jair Guarão, né? Isso é muito massa, né, cara? Eu falei, mas parece que ele não pode, porque já acontece uma boa tempo de viajar, beleza? No dia do show, eu estou passando aqui o som e tal, não sei o que. Daqui a pouco eu vi minha produtora aqui e ele falou assim, suas preces foram atendidas. Eu falei, Jesus voltou? Eu falei, não. Ele está aí. Eu falei, Jair? Eu falei, mano, mas na hora o cocô beijou com ela, sabe? Eu falei, você está nervoso? Eu falei, não, só saiu andoracinho, só. Nossa, o creio está irritado. Eu falei, por lá, defilar, tinha que ficar de naturalmente, né? Depois eu falei, outro bom presente. Eu falei, por fora, parecia gente normal. Eu falei, por dentro eu estava... Tirei foto, olha, você não viu? Me segue lá no Instagram. Não segue. Não vai ver. Tem uma foto lá. Inclusive, já tenho que falar um negócio de vocês. Um monte de gente de esquerda mexeu o saco. Ah, eu posto a foto do Bolsonaro e você é de direita. Gente, falar um negócio de você, gente. Não é questão de direita, de esquerda, cara. Tipo, hoje mesmo, para ser justo, você fazia uma decisão infinitiva. Eu chamei o Lula e ele é a mim. Só que os outros que eu vejo, eu não vou fazer isso. Agora que eu vou fazer isso, você demonstra o artigo, assim, ó. O banheiro que vai dar pra ele. Eu fiquei preso, eu tive um compromisso. Aí, na próxima, eu vou... Tipo, mano, presidente, velho. É óbvio que eu ia tirar foto e apostar. Vocês entendem, lógico, né, gente? Claro, lógico. Não, a Dilma, por exemplo. Eu até chamaria ela, mas ela não ia entender as piadas de esquerda. Mas a hora que falaram, cara, tipo, mano, Bolsonaro tá aí. Então, eu fiquei muito nervoso, né, porque eu falei, cara, e agora? Será que eu mantenho as piadas ou não, né? No meu show, eu tenho as piadas. Desculpa, pô. Mas, aliás, será que eu mantenho essas piadas ou não? Porque parece que o intestino deve ter um problema. Onde é que eu faço as piadas? Não, gostei do show. Falou piadas do teu pôr e eu não tô cagando. Por uma questão de empatia. Não, vou mais. É isso aí. Esse foi apenas um trecho do stand-up, né? A gente sempre coloca aqui no canal trecho do stand-up pra você acompanhar, mas nada se compara a assistir o stand-up no teatro, ó. Agenda completinha tá aqui no meu site, jonathanhemer.com.br. Aqui estão as cidades também, pra você já correr, comprar sem ingresso, não ficar de fora, porque sempre assistir no teatro é muito mais legal, tá bom? Deixe sugestões de temas aqui nos comentários. Se inscreve em nosso canal, isso é tão bom, tão importante. Bora se inscrever, ativar a notificação e não perder mais nenhum vídeo novo, fechou? Ó, segue no Instagram também, sempre tem conteúdo exclusivo lá. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.